De frente das iguais, eu mantenho a tradição Pois externo do meu jeito, o que sinto no meu peito Quando canto meu século Sou fiel ao pé de serra, meu estúdio é o só Sou autêntico, cabrejeira, não mudo minha maneira Eu sou Deus, eu sou o forró Então meu Brasil, hoje é dia do nordestino, da nordestina E essa canção está no meu CD E eu começo dizendo assim pra você, tá em carro Seu moço, sou cabocla nordestina Desde menina aprendi a cantar forró E nessa vida de tudo já fiz um pouco Numa sala de reboco faço o chão, levanta a pó E nessa vida de tudo já fiz um pouco Numa sala de reboco faço o chão, levanta a pó Eu agendei no teço de pá de cinto Eu vim por isso que o sol tá fogo no sertão Eu fiz novena, fui biata, fui vaqueira Fui mensageira de padre, freio e damião Eu fiz novena, fui biata e fui vaqueira Fui mensageira de padre, freio e damião Fui cangacera do panto e virgulindo Eu aprendi com o mestre vitalino O segredo de moldar o barro à mão E hoje, veja bem, vocês reparem eu cantando Tudo isso no passado foi ficando Tanta saudade no meu peito E no meu pé de serra Também cantei com o rosagão Ai, que saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão E no meu pé de serra Também cantei com o rosagão Ai, que saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão Eita Brasil, que coisa linda! Tenho como deixar de usar um chapéu desse de jeito nenhum Ainda mais hoje, no dia do nordestino Um dia que representa tanto pra mim Eu que sou uma nordestina Uma tuta brejeira pura Falar agora dos meus parceiros Agradecer A Estúdio Lins, que deixou meu capítulo lindo Eu venho falando dela sempre aqui, gente Porque o cabelo tá uma maravilha Falar da VS Esmaltaria Tá aí o Instagram da VS Esmaltaria Ela que cuida das minhas unhas com o maior carinho Falar também da minha maquiagem Alana Beatriz Arrasa, gente Eu já dancei tanto Eu já fiz tanto fuduz Pra lá e pra cá E a maquiagem continua aqui, ó Intacta e maravilhosamente Perfeita Alana Beatriz tá aqui no Instagram dela Quem quiser, segue lá Compartilha, comenta Fala alguma coisa Você vai ver muitas coisas minhas lá também E agradecer aos meus parceiros Porque sem os parceiros O programa não existiria Primeiramente, a atriz cosmética Que é a nossa parceira master A atriz cosmética que vem aí Tomando conta do Brasil Com esses produtos maravilhosos Produtos que não são shampoo comum É tratamento pra o seu cabelo Eu que sou louro Que vivo pintando Usando química Danifica O tratamento da atriz cosmética Deixou meu cabelo perfeito A minha cabeleira vai dizer a você Quando você for lá em Lins Você vai dizer Lins, me diga uma coisa O cabelo de Deusa Tá maravilhoso Tris cosmética É da Bahia Mas faz entrega em todo o Brasil E aqui no Rio Grande do Norte Edileuza Store É a sua representante Inclusive A Edileuza Manda entregar onde você quiser No salão Na sua casa Você quer um kit pra usar? Só um Edileuza manda Você quer uma caixa pra comprar? Pra revender? Edileuza Store Tem também E ela tem outros produtos Produtos super naturais Produtos maravilhosos 100% natural Que não agride sua pele Não agride seu cabelo Ela tem shampoo 100% natural Ela tem hidratante Ela tem óleo perfumado Sabonete Edileuza Store Não esqueça esse nome O cheiro minha amiga Edileuza Falar também da Skod Eita Delano É diferente Cadê as camisas Delano? E gente A Skod É a marca que veste os artistas Veste meus sanfoneiros Veste meus abobeiros Os meninos que trabalham comigo Ficam belíssimos Tem toda a linha completa A malha perfeita Os produtos de lá é perfeito Tem roupa feminina e masculina Minha amiga Nessi Arrasa nos looks Arrasa nos figurinos lá Que ela bota lá pra vender Ela faz os looks diferenciados O cheiro Nessi O cheiro Delano Tá aí o Instagram dele Segue lá, dá uma espiadinha na loja Parnamirim, Rio Grande do Norte E Skod A marca que veste os artistas Também agradecer a Emporio Bem Você Essa ótica que vem revolucionando aqui O Rio Grande do Norte Tem um em Macaíba E uma filial em Parnamirim Óculos de grau Óculos de sol Lentes de contato E também o seu exame Tá prestando fazer um exame? Não precisa nem ir lá Atrás de médico nenhum Lá na ótica Emporio Bem Você Você encontra tudo isso Ou em Macaíba Rio Grande do Norte Ou em Parnamirim Também no Rio Grande do Norte Um cheiro veridiana Um beijo a toda essa equipe Maravilhosa Lá de Macaíba Que são as meninas super alegres Esse trio maravilhoso Nasabumba Ciel O sanfoneiro É o meu sanfoneiro Não é seu não Viu? Tacísio Reni é aprígio E Tacísio No triângulo E na voz Só quer ser a deusa do forró Puxa Os três do RN Simbora Vão te agradecer Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Veja como anda pra gente O meu olhar Mergulhado nos becos Do meu passado Perdido na imensidão Desse lugar Ao lembrar-me Das bravuras de neném Perguntando a todo instante Por Bahia Mega e quinha Como vão? Tão tudo bem Meu canto é tanto Quanto eu canto sabia Sou devoto De Padre Cissu Romão Sou tieto De nosso rei do cangaço Em meu regaço Combinado em pensamento Em meu rebento Se adentro eu quero chegar Desde que eu cantei Cantigas de nina Abram alas para o novo cantador Deixe o meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bixiga de bom Deixe o meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bixiga de bom Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o prédio Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Veja como dá pra gente Meu olhar Mergulhado nos pecos Do meu passado Pérdido na imensidão Desse lugar Ao lembrar-me Das bravuras de neném Perguntando a todo instante Por Bahia Merguei quinha Como vão tão tudo bem Meu canto é tanto Quanto eu canto Sabiá Sou o devoto Do Padre Cissu Romão Sou o quieto Do nosso rei do cangaço Em meu regaço Combinado em pensamento Em meu rebento Se adentro eu quero chegar Desde que eu cantei Cantigas de nina Abram alas para o novo cantador Deixe o meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bixiga de bom Deixe o meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bixiga de bom Eita coisa boa Ô menino rearretado De quem foi a ideia? Vamos conversar? Vamos saber essa história Como foi que rolou? Como é que surgiu os três do RN? Bora Tassiz Fala aí menino Oi Dona Deusa Tudo bem? Primeiramente é um prazer Para a gente estar aqui Nesse programa Obrigada A senhora é uma referência Na música Na música raiz Forró raiz E já tem mostrado isso aí No Instagram Nas redes sociais Eu estou quase fazendo oração Você me chamando de senhora É o respeito Né senhor Fábio? Tá certo Você tá certo Tassiz Fique à vontade Como foi que surgiu a ideia Tassiz? Eu sei que você Sua profissão é outra Né? É Minha profissão é barbeiro Eu sou barbeiro de Renier Ele tem uma barba enorme Essa foi a melhor do programa Você sabe que o sonho dele É ter uma barbona Pra você cuidar mesmo Né? O sonho né? É a gente vai mandar aplicar Alguns pelos aí Pra você arrancar Mas você é barbeiro E você vai ter ali Eu sou barbeiro Sou natural daqui Sou natural de Picuí Na Paraíba Na Paraíba Cresci em Campina Grande Na capital do forró E o povo diz que é Caruaru E outros dizem que é Campina Grande É Campina Grande Mas corre o meu sangue O gosto né? Pelo forró Forró raiz O forró de fato Que tá se prostituindo muito atualmente Mas a gente tá aqui pra mostrar Que segurar a bandeira Né? Do forró E segurar essas raízes Passar pros nossos filhos também Que eu sou pai Eu tô passando pros meus filhos E sou compositor também Foi daí que eu conheci Renier Sim Né? A gente Eu fui participar do forró Assim em 2018 Pela segunda vez E precisei de alguém Pra arranjar uma música minha E Renier Foi o cara que arranjou Essa música Fez as harmonias Tudo, os arranjos Inclusive Inclusive quando a gente A gente se encontrou A gente se encontrou de novo No forraço A senhora ia fazer Uma participação No forraço E a gente se encontrou No palco E ele nem botava fé E a música tava lá Foi finalíssima Foi finalista Que coisa boa Mas você não pensa não Que você vai tomar Renier de mim Tá vendo Brasil? Mostrei de RN Tarsis Você não pensa que Com esse triângulo na mão Você vai conquistar Renier Não que não vai não Eu garanto que Eu com o triângulo na mão Ele acha melhor Tô brincando Tarsis Dá pra nós tudinho Vamos explorar Que o sanfoneiro é bom Quem conhece Renier Aprigio A sanfoneira aí Que tá no meio Sabe que ele é É meu menino Eu adotei Um menino de coração Trabalha comigo Já há alguns anos E eu espero que a gente Tenha uma longa vida De trabalho pela frente Que ele seja reconhecido Realmente Com o trabalho dele Porque ele é maravilhoso Pra mim Hoje eu posso abrir a boca E dizer que Renier Aprigio É um dos maiores Sanfoneiros Do Brasil Não é só do Rio Grande do Norte Não Me acompanha Canta Toca Faz tudo Carreca peso É meu menino Vestiu a camisa da deusa No nordestino do forró E é por isso Por onde eu vou Eu carrego ele Então vamos cantar Que daqui a pouco a gente fala mais E tem uns abumbeiros Ciel Que também já fez Alguns freelances Comigo Não é Ciel Esse aí não fala muito não Só toca Puxa Sanfoneiro Bota aí Tarsis pra cantar Porque eu quero ver Se Tarsis É bom também de cantar Porque eu ouço ele Somente é bom Como barbeiro Simbora São os três do RN Vai pra Ibano Simbora São os três do RN Renier Macho É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As suas fotos Porque se toda vez Que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Eu largo Tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Olha aqui morena Olha aqui morena Vê como que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As suas fotos Porque se for sofrer assim Toda vez Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Eu faço tudo Que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Olha aqui morena Vê como que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Segue a gente do Instagram Os três do RN Eita olha aqui morena Mas que forró Bom danado É esse menino Quem gosta muito Dessa canção É minha filha William Rodrigues Ela adora essa canção Gente Vou falar agora Dos meus parceiros Porque sem eles A gente não consegue É nada Viu Quero agradecer A Helena Que fez esse lindo Pinteado Ela vem fazendo Tranças no meu cabelo Durante o programa A Liz Estúdio Que faz hidratação Corte Mexas Ela que fez minhas mexas Ficaram maravilhosas E a VS Esmaltaria Mas também eu quero falar De voz Você cuida da sua voz Não Pois você tem que cuidar Porque a voz É o principal instrumento Da gente De comunicação Então Se você tem um filho Que tem uma dicção ruim Se você é professor Se você é locutor Se você canta Trabalha com a voz Por favor Cuide da sua voz E eu vou lhe indicar O melhor lugar Aqui em Natal No Rio Grande do Norte Ao Dex Você vai lá Tem todos profissionais De primeira classe Procura Ana Maria Reis Que é a minha fonodióloga Que ela diz Deus Cuide dessa voz Fale baixo Evite conversar Mas eu sou igual É trrrr Então você tem que ter Uma voz bem Bem cuidada Para aguentar esse trampo E eu cantando Meu povo Quando eu estou no forró Eu nem respiro Então Ao Dex Aqui em Natal Minha querida amiga Fonodióloga maravilhosa Doutora Ana Maria Reis Agora vou falar também De harmonização facial Eu estou fazendo Alguns procedimentos E doutora Ana Paula Tem cuidado da minha pele Maravilhosamente Ela é dentista Está aqui o Instagram dela Segue ela E ela também é profissional Em harmonização facial Primeiro ela está fazendo Um tratamento Profundo De limpeza De estímulo Colágeno Da minha pele Para depois colocar botox O que é botox? Ah botox vai deixar você Não gente Qualquer pessoa pode botar botox A partir de 15 anos Tem muitas blogueiras colocando Por causa das expressões A gente fala A gente brinca Fica aquela expressão feia E acaba criando ruga O botox não é um tratamento de ruga É uma paralisação facial Das suas expressões E eu sou muito expressiva Eu vou colocar o antes e depois E vocês vão ver Que diferença Que diferença Gritante Que tem esse procedimento E eu indico a você Uma profissional de mão cheia Que sabe o que está fazendo Doutora Ana Paula E falar também de micro Micro Sobrancelhas agora É febre Você quer Ah eu quero fazer uma sobrancelha Uma micro Na minha sobrancelha Todo mundo está querendo fazer Só que você tem que ter Muito cuidado com isso Eu fui vítima De uma pessoa Que não estava qualificada Para fazer uma micro E ela me deixou igual Uma taturana Aquele negocão preto Chega e ficou pesada A minha expressão E eu estou sofrendo até hoje Eu estou lá Em Silvana Melo Fazendo um tratamento intenso De laser Com o esposo dela Que é Matheus É maravilhoso É uma pessoa 10 O laser não dói gente Não tem desconforto nenhum E ela ainda passa xelocaína Para que você não sinta nada Tanto durante O procedimento Do laser Quanto também O procedimento da micro E eu estou apagando O que fizeram Na minha sobrancelha Para fazer uma nova Com qualidade De uma bem suave Que fique maravilhoso Daqui a pouco A gente fala mais De Tris Cosmetics E fala mais Dos produtos Eu vou mostrar Os produtinhos Mas eu quero conversar Mais com os meninos Os três do RN Que está aí bombando Tocando Tudo quanto é Casinha de show Se você tem um restaurante O cabelinho nos grau E ele cuida do cabelo Do meu sanfoneiro Agora o cabelo Do meu sanfoneiro O que você acha? Está muito melhor Do que 1 e 2 Ele disse que Ele está querendo Chegar assim Aquele modelo do Simpson Aquele cabelinho De Bardem Do Simpson Não é o corte Do maluco No pedaço É mesmo? É um sanfoneiro Maluco no pedaço É Pois eu vou botar Esse maluco Agora para cantar Para quem não conhece Os três do RN René Aprígio Canta Aprígio Eita Eu vou fazer aqui Um baião Oh meu Deus Tão lindo Fazer um baião aqui De Chico Bezerra E Genaro E o mestre Genaro É bom Eu ainda não conheci Eu não tive a honra De conhecer o mestre Dominguinhos Mas eu tenho fé em Jesus Que eu terei a honra Um dia de conhecer E apertar a mão Do mestre Genaro Para sentir um pouco Da sua energia musical De quem eu sou muito fã Simbora Pelas terras do bem querer Nas luas do bem amar Vou procurando você Dos sertões do meu estrada Na sombra do Juazeiro Do tronco do Jatobá No canto tão alto Alviteiro Saído de um sábio Na areia que um dia foi rio No verde que perdeu a cor Na casa do vento é ratinho No campo no deserto de flor Em cada porto sem farol E nas noites sem luar Em cada adormecer do sol Se esconde o teu acarinha Nas léguas da minha procura Mais perto do longe que for Busco receita de cura Para o coração sofredor Estrela formosa e bela Vizinha de nosso senhor Descobre pra mim Descobre pra mim Me revela o esconderijo do amor Na areia que um dia foi rio No verde que perdeu a cor Na casa do vento é ratinho No campo deserto de flor Em cada porto sem farol E nas noites sem luar Em cada adormecer do sol Se esconde o teu acarinha Nas léguas da minha procura Nas léguas da minha procura Mais perto do longe que for Busco receita de cura Para o coração sofredor Estrela formosa e bela Vizinha de nosso senhor Descobre pra mim Me revela o esconderijo do amor E nessa feira, dona deusa Tem de tudo Eita coisa boa Arro maria Fumo de rola, rei ou de gangalha Eu vim pra vender Quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender Quem quer comprar Pede moleque Alegria nela Moleque sai daqui Me deixa trabalhar E Zé saiu correndo Na feira de passe Foi passe voando Pra todo lugar Porque tinha uma vendinha No canto da rua Onde o mangalheiro Ia se animar Tomaram uma bicada Com o lambo assado E olhar pra Maria do Joar E tinha uma vendinha No canto da rua Onde o mangalheiro Ia se animar Tomaram uma bicada O carro Alpargata De arrasto Quer me levar Porque tinha um sanfoneiro No canto da rua Fazendo foreio Pra gente dançar E Zé fã de pucina Fazendo renda E um ronco do fole Sem parar Porque tinha um sanfoneiro No canto da rua Fazendo foreio Pra gente dançar E Zé fã de pucina Fazendo renda Fazendo renda E um ronco do fole Sem parar Eita, conta Cé Nenê O programa Deusa do forró É os três do aí Bora, Taci Se bora, meu Deusa Isso é baião, meu filho Ô, paraibano Vai arretar Pra relembrar É no forró De pé de serra E a alegria É muito maior É no alu De candeeiro Na palhosa No terreiro Que a gente Nunca fica só É no chão De barro Batido Que o caboclo Se agarra Com a morena Dançadeira E vai até o fim Da festa Balançando, balançando Balançando as cadeiras É aí que a vida passa E ninguém vê O candeeiro se apaga E ninguém vê Mas o sanfoneiro Toma uma Todo mundo grita Logo, tô de olho em você É aí que a vida passa E ninguém vê O candeeiro se apaga E ninguém vê Mas o sanfoneiro Toma uma Todo mundo grita Logo, tô de olho em você Para de beber Para de beber Zabuleiro Cato com o dedo Nesse fólo Que o povo no terreiro Tá querendo é balançar Para de beber Zé Fabão Alguém grita No meio do salão O sanfoneiro Nega fogo Vou pegar minha sanfona E o forró do Paranão Oi, tum, 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 tum Na triângada Tum, 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 tum Nas abombadas Tum, 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 tum Na sanfonada Oi, tum, 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 tum Na triângada Tum, 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 tum Nas abombadas Tum, 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 tum Nas sanfonadas Arrasta os três do RN Arrasta os três do RN Arrasta os três do RN Convitei a combada e bastiana Pra dançar e chachá na Paraíba Ela amei com a dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela amei com a dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava É os três do RN Arrasta os dois do RN E gritava Arrasta os três do RN Minha cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei bastiana pelo braço E lhe disse Não faça a sujeira O chachá disquetou na garfiera Bastiana não deu mais pra casa E gritava Arrasta os três do RN Convidei a gumbada e bastiana Pra dançar e chachar na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava A, E, I, O, U Piscilão e gritava A, E, I, O, U Piscilão já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei baixiana pelo braço E gritei não faça sujeira O chachado esquentou na gafieira Seu baixiana não deu mais pra casa E gritava A, E, I, O, U Piscilão e gritava A, E, I, O, U O que piscilão Viva Jax do pandeiro Viva Aline Julião Viva Luiz Gonzaga Viva Elenilda A deusa do forró Show! Os três de R&N arrasando aqui No programa deusa do forró Falar em forró Falar em festa Ontem Não, ontem não Domingo passado Tô ficando é doida, viu, meus amigos Domingo passado Eu estava fazendo a festa Comemorando 18 anos Do serve-clube Fazenda De Macaíba Foi lindo, foi maravilhoso Foi um show pra ficar pra história Se você não é associado Você é associado Você não vai se arrepender Pense Num clube maravilhoso Não só tem em Macaíba, não Tem também em São Gonçalo E em Tabatinga Tabatinga na praia Aqui no Rio Grande do Norte Maravilhoso Eu super indico, gente Se é só assim Que você não vai se arrepender Tem o de Macaíba De São Gonçalo E o de Nízia Floresta Que é em Tabatinga Ronda aí, VT O vídeo do show Lá do serve-clube 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 Lá do ресurve-clube Gente, vamos falar agora da Tris Cosmético. Ela que é da Bahia, mas está tomando conta do Brasil. Os produtos da Tris é simplesmente maravilhoso. Eu uso esse kit aqui, que é o shampoo, é a linha Liso Espelhado. Eu uso o shampoo, o condicionador e essa máscara maravilhosa para tirar todas as impurezas do meu cabelo. A verdade que você não sabe é que a Tris Cosmético não é um shampoo, condicionador, máscara comum. Ele é um tratamento capilar. Você precisa ter esse tratamento diário. O suor, a química, o sol faz muito mal para o nosso cabelo. E ele repara, hidrata e cuida. Eu estava usando já ele, antes de fazer a minha coloração no meu cabelo. E depois que eu fiz, gente, olha, meu cabelo ficou lindo, não danificou, não quebrou. Inclusive a minha cabeleira disse, Deusa, que produto maravilhoso. Isso só a Tris Cosmético tem. Você quer ser uma revendedora? Você quer comprar o produto da Tris? Você quer um kit para você? Então, fala com minha amiga Adileuza. Adileuza Story, está passando o Instagram dela aí. Corre lá e diga, Adileuza, eu quero um kit daquele da Deusa. Ou então, Adileuza, eu quero um kit da Tris que seja para cabelos cacheados ou para cabelos pretos. A gente tem tudo para você. Queda de cabelo, falta de crescimento, a Tris também tem. Então, Adileuza é a única representante aqui do estado do Rio Grande do Norte. Adileuza Story e você tem para vender no seu estabelecimento comercial, para vender o seu salão, para você, o seu uso pessoal, Adileuza Story. E aqui em Adileuza, ela tem uma loja física e ela faz entrega em toda a região aqui do Rio Grande do Norte, em Parnamirim. Ela tem uma loja lá que também ela tem produtos naturais, 100% naturais, que não tem álcool, que não tem química nenhuma. Esse kit aqui que ela me deu é de polivitamina. Após essa química aqui, eu vou arrochar, porque ele vai potencializar o meu cabelo. Fora shampoo, condicionador, ela tem hidrato anticorporal, ela tem óleo, ela tem redutor de medidas, tudo 100% natural. Ela tem aquele sabonete líquido, maravilhoso. Então, Adileuza Stories, liga para mim, fala comigo direto, fala com o Adileuza, vai lá no Instagram e faz logo o seu pedido, menino. Seja besta, não, cuide do seu cabelo, porque o cabelo é o cartão postal da mulher. Cris Cosméticos, Deusa e Adileuza Stories, assim ó, juntinhos. Eita, Brasil, o programa está maravilhoso, esses meninos são demais. Olha como sanfoneiro desse, o caba dança até a sola torar. O caba de escola nem que seja o sapato. O caba pega nem que seja uma gripe no forró desse. Mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, com toda sinceridade. Hoje é o dia do nordestino. E os três do RN tem o que para me dizer no dia do nordestino? Qual é a homenagem que você faria ao nordestino hoje, Reni? Ou a uma nordestina? Rapaz, o povo nordestino é inexplicável, assim, da pessoa, é muita coisa para o cara descrever, emocionar, eu não tenho palavra para descrever o povo nordestino, assim, em homenagem. Eu homenageei o cantando. Pois canta, canta, aí para nós canta, canta, canta. O povo quer música. Fazer um aqui do Gonzagão, que é a cara do nordeste. Chacutuba chegou, mas quem dá receita sou eu. Sandoval, que chá é esse que tu bebe, Sandoval, que chá é esse que tu bebe, é chá forte, chá do norte, chá do tuba, com raiz de cabra, uva e catolé, com algarova, pique doce, macaúba, que é porreta, e dor de quem, mão de ré. Sandoval, que chá é esse que tu bebe, Sandoval, que chá é esse que tu bebe, é um chá que tem um tal pinhão de cheiro, com a mesinha milagrosa que curou Tomé Ribeiro, que tava no caixão, reagiu, ficou de pé, saiu de espinguelado perseguindo uma mulher. Quanto custa o danado desse chá? Quanto custa o danado desse chá? Por um litro bem medido em cabacinha, Dei a casa dois garrotas e um quintal cheio de galinha, valeu o sacrifício que o diga Nazaré, pra curar minha lezeira foi bastante uma mulher. Sandoval, que chá é esse que tu bebe, Sandoval, que chá é esse que tu bebe, pra ele ser franco eu bebo desse chá, mas não tolero já. Eu gosto de mulher. Pra ele ser franco eu bebo desse chá, mas não tolero já. Eu gosto de mulher. Eita, maravilha! Eita, Renê! Olha, o programa é bom demais e quando algum negócio é bom parece que passa assim numa velocidade. Quero agradecer a todos vocês que compartilharam, que assistiram, que divulgaram o meu programa, Vida Longa à Cultura Nordestina, Vida Longa ao Forrozeiro, Vida Longa ao Forró de Raiz, Viva o Nordestino! Porque hoje é o dia do Nordestino e eu fico assim pensando tanta coisa que a gente poderia fazer pra homenagear o povo nordestino, mas eu acho que é como disse meu sanfoneiro Renê, a gente fica sem palavras pra definir tanto valor que tem o povo nordestino e a nossa maior forma de homenageá-lo é cantando. Obrigada, viu, Renê? Obrigada, Tarsísio, obrigada, Ciel. Ele quer falar, ele vai falar sim. Fala, Tarsísio. Não tem bicho melhor no mundo que o tal do nordestino. Você vai andar o Brasil, o mundo todinho, eu vejo o povo falar isso, não tem bicho que se compare, não tem ser humano que se compare com o nordestino na simplicidade, no acolhimento. A gente acolhe todo mundo, a gente ama todo mundo, não tem miséria, no nordeste não tem miséria, é só fartura. O povo é que pensa que aqui tem miséria, mas no nordeste só tem fartura e alegria. E a gente faz parte dessa alegria maravilhosa com essa nossa música, a senhora segurando essa bandeira, esse baluarte do forró. Com toda força, meu filho. Eu sou uma pessoa destinada pra fazer isso e eu venho aqui igual um trator passando por cima de quem falar mal do meu povo nordestino. Ah, Maria, eu não tenho, não tenho, eu não tenho nenhum como agir quando uma pessoa diz que o sotaque da gente é feio ou qualquer coisa é feia, porque eu tenho orgulho danado de ser nordestina. Eu sou filha do nordeste e nasci em solo potiguar. Cresci ouvindo Luiz Gonzaga e marinês cantar. Um forró de qualidade que tornou-se minha vaidade e eu gosto que só eu agora me apresento, minha voz é o documento, acaba de encerrar o programa da deusa do forró. Canta pra nós, menino, pra gente encerrar com chave de ouro. Simbora! Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata pro ar. O tempo escuro não adianta o tempo escuro não demora, o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora, minha gente, vamos embora, sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata pro ar. O tempo escuro não demora, o tempo escuro não demora, o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora, minha gente, vamos embora, sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Oi! Show! Eita, coisa boa! até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Próxima semana, Cristiane Velace vai ser maravilhoso. Obrigado, Brasil! Obrigado, meninos! Cheiro! Essa canção foi um presente do Daniel Maurício Queiroz. Cantou o composto do Cotiguar. Eu sou pequena, tão pequena, miudinha, mas com quem só cura minha confitei o de melhor. Correio de lixo que meu corpo quando canto mostro todo o meu encanto em ciclomia com o bobo. O mexicado leva ao povo alegria, seja noite, seja dia, na tristeza dou humor. Com o triângulo separável, o instrumento é então pra me apresentar. Eu sou deusa do forró. Com o triângulo separável, o instrumento é então pra me apresentar. Eu sou deusa do forró. Descrente das iguais, eu mantenho a tradição, pois externo do meu jeito o que sinto no meu peito quando canto o meu século. Sou fiel ao pé de serra, meu estilo é o só. Sou autêntica, brejeira, não mudo minha maneira. Eu sou deusa do forró. Bora, me abraçõe! A deusa, descerna das iguais. Eu sou pequena, tô pequena, miúdia, mas quando isso procura minha com que tenho de melhor. Correndo e lixo do meu corpo quando canto, mostro todo o meu encanto em sincronia com vovó. O meu julgado leva ao povo alegria, seja noite, seja dia, na tristeza dou humor. Com o triângulo separável, o instrumento é então que eu me apresento. Eu sou deusa do forró. Com o triângulo separável, o instrumento é então que eu me apresento. Eu sou deusa do forró. Diferente das iguais, eu mantenho a tradição, pois externo do meu jeito o que sinto no meu peito quando canto o meu sertão. Sou fiel ao pé de serra, meu estilo é um só. Sou autêntica brejeira, não mudo minha maneira, eu sou a deusa do forró. Chama a mãe, menino, chama a deusa do forró diferente das iguais. Me aproxões, eu sou a mãe, é assim, man, eu tenho um Não, 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 Diferentes do forró,